Hora do recado do telespectador. Alô, Maurício Pirulito. Tamo junto, Pirulito. 33 é o DDD 99111443. Alô, Ana Paula. Tá lá no mercado, né, Ana Paula? Tamo junto. Perto do mercado. No mercado não, próximo ao mercado. 99111443. A sua mensagem chega ali no telão. Olha, quem é essa cantora? Se não vejamos. Oi, Nico. Boa tarde. Tudo bem? Tudo jóia? Ontem eu cantei também, Lamonê. Lá na Metodista Central, ali, da Ruiz Arreio Pinheiro. Lá no Pastor Marcão e o Pastor Flávio. O Júnior gosta do Pastor Marcão. Fera. Vamos lá. Oi, Nico. Boa tarde. Tudo bem? Tô jóia? Hoje é aniversário da minha filha amada, minha princesa Ana Clara, que fez oito anos. Olha, quero desejar a ela parabéns e feliz aniversário. Que o Papai do Céu continue abençoando ela sempre. E que seja muito feliz que continue sendo essa criança linda e maravilhosa que é. Os emojis, coraçãozinho, flores, bolos. Continue louvando o nosso Deus de todo o coração, pois ela é louvorista da casa do Senhor. Ó, aí sim. Aí falou a Jaqueline e a filha amada Ana Clara. Cantando lá, hein? Rapaz, isso aqui fala salada tropical, né? Eu gosto também, mas esse lado aqui... Boa tarde, meu amigo melhor. Boa tarde, meu amigo Nico. Estava com saudades. É, eu sei. Você já volta com churrasco, né? O John sumiu desde a época que ele colocou foto do churrasco aqui e a mulher dele tava trabalhando. Aí, caiu. Nós deduramos aquele ao vivo, ó. Um oito um. Caiu a casa dele, assim que fala, é? Mas hoje estou de folga, graças a Deus. Bora almoçar? Tamo junto, John. Nico, quero parabenizar todos os trabalhadores, inclusive você. Por que ele não falou isso? E que Deus possa nos abençoar cada dia mais. Um grande abraço, Nico. Deus abençoe sempre você e toda a sua família e equipe. São todos nota mil. Ô, John, viva a resenha. Um beijo pra você, um beijo pra família querida aí. Próxima. Boa. Não, volta lá. Volta lá. Repara. Vigia pra mim, Lamonier. Se o outro prato tem esse aqui também, ó. Esse desenho. Porque a comida tá igual. Quer ver? Puxa lá. Deixa eu ver. Volta lá, Jarão. Volta aí, Jarão. É. Um pôs onde estava o lençol e outro pôs. Mas vamos lá. Esse povo tá no mesmo lugar. Puxa lá. Olha lá. Boa tarde, Nico. Sou Adriana. Esposa do John. Ele te mandou a foto do prato dele, mas já voltou pra cozinhar pra colocar mais. Misericórdia. Colocou pouco pra dizer que tá comendo pouco. Ah, ele pôs um pouquinho e fez a foto. Típico de Instagram, né, rapaz? No Instagram a gente é feliz, né? Né? É, calma, Jarão. Jarão tá bravo. Hoje é de trabalhador, pá. Colocou pouco pra dizer que tá comendo pouco. Um grande abraço, Nico. Sou fã de vocês. Parabéns pra todos os trabalhadores do mundo. Parabéns. Parabéns.